Fala aí galera, beleza? Eu sou o Vinão e hoje eu vou mostrar como é feito um vídeo de covers para um canal do YouTube. Além desse canal que você está assistindo, eu tenho um outro canal de covers, onde eu tenho algumas músicas lá. E hoje eu vou mostrar todos os bastidores, desde a escolha da música, a produção, a captação das imagens, do áudio e da mixagem. Então, roda a vinheta aí, editor. Então, para começar, vamos falar da escolha da música. Eu escolhi a música Quero Toda Noite, do Fiuk, com participação do Jorge Benjor. O Fiuk está participando do Big Brother Brasil e a todo momento ele está cantando essa música lá dentro. Inclusive, em alguns momentos apareceu lá um violão, um instrumento, ele também pegou e cantou. Então, eu acredito que vai ter bastante gente pesquisando por essa música aí nas redes sociais, no Google. Então, a ideia é pegar esse público que está procurando por essa música, que digite um trecho dessa música aí no Google, para eles caírem no nosso canal. Então, para começar a produção da música. Eu ouvi ela aqui bastante, eu tirei já as notas dela, já dei uma decorada na letra. Eu acho que vai ficar legal uma versão dela, meio acústica, com violão e voz. Mas, dependendo aí do andamento, a gente coloca um cajon também nela. Então, a minha ideia é captar esse áudio ao vivo. Eu vou chamar aqui uma pessoa para vir filmar essa música. E ela vai fazer várias tomadas minhas cantando essa música e depois tocando no violão. Então, para depois eu poder sincronizar esse vídeo, sem nenhum problema, eu vou ter que usar um metrônomo. Então, o primeiro passo aqui é a gente definir qual que é o BPM dessa música. Eu tenho esse programa chamado MixMeinster, onde eu vou arrastar o áudio da música original para ele. Ele vai detectar as batidas dessa música. Então, ele está me dizendo aqui que a música tem aproximadamente 86 BPM. Então, geralmente, a gente sempre aumenta um pouquinho o BPM da música para deixá-la um pouco mais agitada, um pouco mais animada do que a versão original de estúdio. Então, eu vou abrir aqui no projeto do Reaper e vou colocar aqui 90 BPM. Vamos colocar aqui uma track com um metrônomo. Beleza. Agora, a gente precisa definir em qual tom essa música vai ser gravada. Eu estou vendo aqui que o tom original dessa música é em Ré. Então, para saber se é esse tom mesmo que eu vou cantar, eu vou gravar uma guia da minha voz à capela e depois eu vou tentar, usando um violão, localizar qual tonalidade eu estou cantando. Então, como é só uma guia aqui para a gente definir qual tom fica mais confortável para a minha voz, vou gravar usando o meu microfone aqui mesmo, não vou colocar um pop filter, não vou posicionar ele, nada. Só vou gravar um trechinho para a gente depois poder localizar. Sua maturidade me encantou. Seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor. Quero toda noite dormir junto, sim. Quero toda noite te reencontrar. Quero toda noite... Então, gravei a minha voz aqui à capela. Geralmente, quando você canta a música sem um acompanhamento, você vai cantar ela no tom que é mais confortável para a sua voz. Então, agora a gente vai usar um violão para descobrir qual é o tom que está mais confortável para mim nessa música. Dá um play aqui. Beleza, galera. Aqui, aparentemente, eu estou cantando já no tom original da música. Então, nesse caso, eu não vou precisar alterar o tom que vai ser gravado. Caso fosse necessário, a gente ia entrar aqui em qualquer site de cifras aqui. Eles dão uma opção para a gente alterar o tom. Então, se a gente precisasse aumentar o tom da música... Repara aqui que mudou. Se eu precisasse abaixar o tom da música... Assim, eu ia deixar ela em uma região mais confortável para ela ficar mais agradável para quem está ouvindo. Bom, agora que a gente definiu o tom da música, o BPM, a gente precisa gravar uma guia dela para quando eu estiver filmando, eu cantando aqui, eu tenho uma referência no meu fone de ouvido para eu poder cantar em cima dela, depois, posteriormente, tocar o violão ou outros instrumentos que a gente foi incluindo na música. Então, como é só uma guia, eu não vou me preocupar muito aqui com o posicionamento do microfone. Eu vou colocar ele aqui próximo do meu violão. Estou usando aqui um violão de nylon porque ele é mais confortável, né? Mas, na gravação, a gente vai usar um violão de aço para deixar aquele som mais legal. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um fone de ouvido. Então, ouvindo o metrônomo aqui agora, eu vou gravar um trechinho dessa música. Como a música toda só tem quatro notas, eu não vou gravar ela inteira. Eu só vou gravar um trechinho e depois a gente vai dar um looping nela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então, vamos para a tela aqui agora. Beleza. Acho que esse trechinho aqui é o suficiente. Vocês veem que é bem difícil tocar com o metrônomo no ouvido, né? Então, até que está bem caseadinho aqui, então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa é a primeira nota, né? Então, essa cabeça aqui tinha que estar certinho nesse metrônomo. Então, vou puxar aqui um pouquinho para cá. Aí, repara que aqui já saiu um pouquinho fora as demais notas. Então, agora, se eu apertar aqui, vim aqui na beiradinha, apertar o Alt no meu teclado, eu consigo puxar, esticar a música aqui. Então, estou segurando o Alt aqui. Então, eu vou puxar aqui, ó. Repara que agora essas cabeças aqui já estão batendo um pouquinho melhor. Vamos lá. Aqui já saiu um pouquinho fora já. Vou dar um zoom melhor, ó. Aqui já passou um pouquinho fora do metrônomo. Então, deixa eu desligar o ímã aqui. Vou apertar aqui. Aperto a tecla S para cortar essa faixa aqui. Então, agora eu vou segurando o Shift, ó. Vou arrastar até colocar na cabeça aqui também do metrônomo. Dá para fazer isso aí de forma automática. O Reaper tem algumas ferramentas que fazem isso de forma automática. Mas como é só um trechinho aqui, acho que é mais rápido fazer na mão mesmo. Então, repara que aqui também está um pouquinho fora e aqui também está um pouquinho fora. Então, agora eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Segurando o Shift e o Alt. Beleza. Então, agora é para estar no metrônomo aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ligar novamente aqui agora o ímã para poder colar aqui esse finalzinho aqui junto com o metrônomo. Vamos ouvir se está em cima agora. Beleza. Não está certinho no metrônomo, mas como é só uma guia, acredito que dá para a gente usar assim mesmo. Então, estou selecionando aqui os trechos que eu cortei. Vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção Glue Itens. Então, ele deixou agora somente um arquivo só. Está vendo? Então, agora eu vou pegar esse arquivo aqui e vou esticar ele. Então, eu tenho um looping aqui como é quatro notas só. Vai ficar cantando. Vamos reparar aqui, nesse pedacinho aqui, se a emenda vai ficar boa de um looping com o outro. É. Beleza. Então, agora, nosso próximo passo é chamar aqui o Periquito, o meu amigo que faz as filmagens, para ele poder filmar eu cantando. Enquanto eu vou estar ouvindo aqui no fone de ouvido esse metrônomo e esse violão. Deixa eu confirmar com ele aqui se ele pode vir me filmar aqui. O Periquito responde. Fala, bem. Beleza? Dá sim, cara. Que hora você quer que eu suba aí? Então, beleza. Então, amanhã a gente inicia essa gravação. Quando eu for gravar a voz, eu vou estar ouvindo no meu fone de ouvido esse violão e esse metrônomo. Ele vai fazer duas tomadas minhas. Uma de cada ângulo. Depois, eu vou gravar o violão ouvindo a minha voz que eu gravei em uma dessas tomadas. Vou selecionar qual a voz que está melhor. E vou gravar também duas tomadas do violão. Ele vai fazer também duas filmagens, uma de cada ângulo. Então, no final, eu vou ter gravado duas tomadas de violões e duas tomadas de voz. E aí, eu vou escolher qual ficou melhor executada, qual eu cantei melhor, qual eu toquei melhor o violão, para a gente poder usar no vídeo. Alô, som? Fala aí, galera. Então, estou aqui com o periquito ali. A gente vai gravar a voz agora. Então, ele vai fazer duas tomadas aqui da voz. Primeiro, ele vai fazer uma cena bem aberta, dali onde ele está. E nisso, eu vou estar com o fone de ouvido e já vou gravar a minha voz aqui. Depois, eu faço uma segunda tomada, ele vem mais perto, pega um ângulo mais fechado. Então, eu vou ter duas vozes para depois eu escolher qual que eu vou usar na música. Então, vamos lá. Eu não consigo mais dormir à noite Nunca pensei que fosse ser assim Meus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor Quero toda noite dormir junto sim Quero toda noite te reencontrar Quero toda noite o seu beijozinho Quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meu Quero toda noite, tudo o teu corpo pra colar no meu Finalizamos aqui as gravações da voz do violão Estou até suado aqui, porque a gente precisa desligar o ar-condicionado Para gravar a voz e o violão sem interferir no áudio final De última hora a gente resolveu gravar também um carrom aqui Eu gravei usando aqui, ele tem dois microfones Um para a caixa e outro para o grave Eu acabei usando esses dois microfones dele O som fica bom também Então agora, para esse vídeo aqui não ficar muito longo Eu vou fazer uma parte 2 dele Vou deixar aqui na descrição o link para a segunda parte E também o link para o vídeo finalizado Beleza? Clica aí nos links e assiste lá Valeu!